Música Os metalúrgicos da Case New Holland autorizaram em assembleia em porta de fábrica nesta quarta pela manhã que o SMC inicie negociação num pacotão salarial contendo o Data Base e a PLR. Desse modo, a rodada de negociações entre o SMC e a empresa iniciam já nesta quarta-feira na sede do sindicato. Em 2011, a empresa teve lucro global de R$ 455 milhões, uma alta de 41,5% na comparação com os R$ 322 milhões de 2010. As vendas líquidas alcançaram R$ 36 bilhões, alta de 25%. As máquinas agrícolas representaram 79% das vendas líquidas em 2011 e os equipamentos do setor de construção responderam pelos 21% restantes. Recentemente, a empresa anunciou que investirá R$ 600 milhões na construção de uma fábrica de equipamentos para construção em Montes Claros, Minas Gerais. A New Holland representa 15% do mercado de máquinas no Brasil. Música